Vamos nessa! Eu e o Felipe fomos juntos assistir o Bem Amado no domingo no Teatro FAP. Eba! Estamos maravilhados porque é uma montagem riquíssima, os atores estão muito bons mesmo. E as músicas, a banda tocando ao vivo, aquele começo com aquela marcação daquele bumbo que entra no... Nossa, muito forte. Que entra no peito, assim, então... É lindo, é lindo. Como é que vocês... Bom, então, acho que é a agenda cultural. É a nossa dica. É a nossa dica cultural hoje, é falar do Bem Amado. Conta mais detalhes dessa montagem. Bom, gente, eu acho que Bem Amado é uma obrigação dos clássicos brasileiros da gente assistir. É o do Dias Gomes. Para quem não sabe, isso é uma brincadeirinha que eu faço no final do espetáculo. Eu sempre conto a origem do texto. O Bem Amado não é a novela. Ele não nasceu novela. O Bem Amado nasceu em uma peça de teatro de 1962, que foi mais tarde adaptado para a televisão. Então, o espetáculo é muito mais conciso. Na televisão, por uma necessidade de preenchimento de espaço e de período, ela foi recheada e foi inventada com muitas outras coisas. É, a gente até foi ver que tem nomes de personagens amados, né? Mais extensos. É, e a peça de teatro é mais concisa. O impressionante, eu acho, do Bem Amado é... A gente tem que pensar como é que um assunto que era, em 1962, era pulsante, continua sendo pulsante e pertinente hoje. É, que é quando a gente fala sobre a política nacional, quando a gente fala sobre os governantes, quando a gente fala sobre poder, a relação das pessoas com o poder, tanto daquelas pessoas que estão no poder, como das pessoas que estão em volta do poder, né? Como é que a gente ainda reincinde nas mesmas questões e nos mesmos erros e nas mesmas condutas, tanto tempo passado, né? E principalmente no que tange a política brasileira, no que tange a política nacional. Um amigo meu veio de fora assistir, que dirige espetáculo, dirige na Venezuela, dirige aqui no Brasil, em Londres. Ele falou que o Bem Amado, ele não acha que é um espetáculo que possa estar restrito só ao Brasil, mas ele acha que pode estar restrito à América Latina e qualquer país aonde você tenha um governo centralizador de poder. Onde a corrupção esteja ligada muito à manutenção apenas e unicamente na mão de uma facção, ou de uma pessoa, ou de um governante, ou de um autocrata. É, porque ali no espetáculo, é uma cidadezinha, né? Do interior, o assunto é o cemitério, vai se criar um cemitério ou não. É uma micro situação, mas é isso, que é facilmente extrapolada para a união, né? É só um exemplo, é só, vale como uma brincadeira, um xiste, para a gente falar de um assunto maior. E como é que entrou o Zé Cabaleiro nessa história, né? Das músicas, elas foram criadas para essa montagem? A ideia, a gente estava, foi tudo surgido num podcast, eu estava falando, o entrevistador perguntou se tinha algum personagem da dramaturgia brasileira que eu não tinha feito ainda e que gostaria de fazer. Aí eu disse que eu adoraria fazer o Odorico Paraguaçu, do Bem Amado. O Ricardo Graçom, ele tinha projetos de fazer coisas com dramaturgia brasileira, e ele falou, você topa fazer, ele me ligou, você topa fazer o Bem Amado, vamos atrás? Eu falei, vamos. Aqui, vamos fazer o musical? Vamos. Aí a gente foi atrás de uma produção, mas aquela produção não rolou, era uma coisa, tinha uma ideia de fazer uma coisa muito grandiosa, de um musical, 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 que eu sempre achei que a forma não ia combinar com o conteúdo, porque é um teatro brasileirinho, né? Então, o que a gente tinha que fazer? Aí, vamos chamar o Zeca Baleiro para fazer as músicas. Eu já tinha trabalhado com o Zeca antes num outro musical, que era o Lampião e o Lancelotti, no SESI, e o Zeca tinha feito as músicas, eu falei, gente, o Zeca tem que fazer as músicas, e o Newton Moreno, que tinha acabado de fazer cangaceiras, que também estava no tema. Então, os dois se juntaram, primeiro, o texto foi para o Newton Moreno, porque o Ricardo achava que o texto precisava de uma adaptação. O Newton Moreno devolveu o texto e falou, não tenho que mexer. Maravilhoso, eu não vou mudar nada. Não consigo, eu não consigo. Não é possível. E aí, juntou o Zeca com o Newton para fazer as músicas do espetáculo, as músicas, a única introdução, alteração no texto original, são as músicas que o texto, que o espetáculo abrigou. Que são quase comentários, a gente pode dizer. Ela está acontecendo a obra e aí é um espaço que até cada personagem tem para fazer um comentário da situação. Eu acho que serviu muito pela formação cultural e política que o Dias Gomes tem. Aqui, hoje é quase um palavrão, o Dias Gomes tinha uma formação socialista, comunista socialista. Então, tem uma literatura, ele está muito mais para o Brecht do que para um teatro realista nacional. Então, por isso que eu acho que deu vazão e possibilidade das inserções das canções justamente no tipo de comentário crítico que as canções e as músicas provocam ou de apresentação de uma situação. E a ideia já era cantar ao vivo desde o início? A ideia já era cantar ao vivo desde o começo. Aí a gente falou, pô, mas não vai dar para ter uma orquestra. O Zeca, aquela tranquilidade, ele é uma pessoa plácida, o Zeca. É um amor de pessoa. Ele falou, não tem importância, meu irmão, a gente faz com violão. Então, tem mais que um violão. E a percussão. Tem mais. Nós temos uma banda linda, Sanfona, Rabeca, enfim, Lira. A gente tem um monte de coisa na banda, com atores músicos, porque também tem alguns atores que estão ali operando os instrumentos, fazendo música. Então, é isso. E a agenda? Está em cartaz onde? A agenda. O Bem Amado está no Teatro FAP, sextas, sábados e domingos. Sextas e sábados, às 20 horas. E domingo, às 18 horas. E ingressos popularíssimos. R$ 80 e R$ 40. Então, eu acho que é uma grande oportunidade da gente prestigiar este autor nacional tão importante. que completou 100 anos no ano passado. E contemplar também os atores que estão fazendo com o maior carinho para o público. Nossa, muito carinho. É espetacular assistir vocês.